Olá, viva meus amigos, eu sou o Nuno Nunes e o que é que eu vos trago hoje? Sim, Tronsmart T6 Plus. Bom, isto é uma coluna, como vocês podem verificar aqui, 360. Bom, tem aqui um som fantástico, um som estéreo, do melhor que vocês podem encontrar no mercado. Além disso, esta coluna pode estar emparelhada com várias e depois dar um som daqueles que vocês não podem imaginar na vossa casa toda, tudo ligado, umas dentre outras, o que será uma ideia fora do vulgar que vocês podem encontrar no mercado a nível de som. Depois, esta coluna também tem certificação IPC6 e além disso, dá-vos aqui, depois, quando vocês vão para a rua e imaginem que está a chover, caem uns pingos, automaticamente ela está protegida, não podem levar para dentro da água, mas estará protegida para uns pequenos pingos que caia de chuva. Além disso, ela tem aqui 40 watts de potência e isto tudo emparelhado em várias colunas, estão a imaginar, vocês têm um som fantástico, imaginem 3 colunas em casa, numa festa, numa sala e será um som do melhor que vocês podem encontrar no mercado a nível de wireless, aquele som todo ligado por umas entre outras, será do melhor que vocês podem encontrar. Depois, ela tem aqui também equalização, tem 3 modos de equalização, o que é muito bom dentro de uma coluna destas, ter também a possibilidade de vocês encontrarem um som que mais vos agrada. Além disso, vocês podem carregar o vosso smartphone, vocês imaginem que vão para a praia e depois ficam sem bateria, aqui terão uma opção de carregar a vossa bateria e, por falar em bateria, temos aqui 3.300 mAh, uma autonomia que andará entre as 15 e 20 horas, dependendo da potência, é claro, que vocês estão a utilizar nesta coluna. Depois, temos também o assistente de voz, clicando no botão na parte de cima, depois vocês têm o assistente de voz e um pequeno LED por cima no botão metálico, mas isso já vos vamos mostrar mais à frente. Bom, meus amigos, esta coluna está com um link aqui na descrição, se houver cupom eu coloco também, vamos então fazer o unboxing e testar para ver realmente a qualidade de som da mesma, mas pelo feedback é fantástico, só vos digo, é uma excelente compra, já sabem, links na descrição, vamos então para o unboxing e conhecer a coluna da Tronsmart. Bom, meus amigos, vamos então abrir a caixa e ver o que é que vem aqui dentro. Bom, aqui, logo na parte de fora, vem aquelas indicações como já vos falei, mas temos aqui também mais algumas designações na lateral, o botão para rodar, como já tinhas falado, e na outra lateral, vamos aqui abrir a caixa, já vos mostro, também a indicação de dois tweeters e o subwoofer, além depois dos acessórios. Na lateral da caixa tem mais algumas indicações, ora, vamos até abrir isto, e aqui na lateral da caixa tem aqui a indicação que vocês podem controlar o volume, aqui o play e pause da música, aqui temos a indicação para atender e desligar uma chamada, poderão rejeitar chamadas, durar de dois segundos vocês ficam lá pressionados, no botão e depois temos o assistente de voz com dois segundos no botão superior e temos a opção do assistente de voz. Na lateral temos então a indicação do localizador, a ligação Bluetooth e depois aqui temos a indicação da luz, temos a indicação do 3D, som 3D e também existe a opção para mudar a luz, eu depois entretanto vou-vos deixar na descrição como é que vocês alteram a iluminação aqui, pelo menos só me apareceu o azul, eu vou ver isso mais à frente. Bom, dentro da caixa o que é que temos aqui? Ora, então a coluna de som, esta coluna que tem 40W de expediência, depois, além disso, temos, ora, aqui no fundo, temos o cabo 3.5mm, onde vocês podem ligar diretamente ao smartphone em vez de estar a ligar, a fazer a ligação Bluetooth, ou outro aparelho que tem a ligação de 3.5mm, depois aqui um cartãozinho da Tronsmart, depois aqui as garantias, aqui temos o cabo USB, USB tipo C para vocês ligarem e poderem fazer o carregamento do vosso smartphone, e por fim o manual de instruções que tem a indicação de inglês, francês, italiano, espanhol, bom, se vocês quiserem utilizar o manual também o poderão fazer. Bom, daqui está à vista, a nível de acessórios, vamos então ao mais importante, que é a coluna de som, temos então, aqui na parte de cima, várias opções, o assistente de voz, e já vos vou mostrar isto a funcionar, estou bastante curioso para ver como é que isto funciona. Ora bem, para ligar a coluna, vocês ficam aqui posicionados durante uns segundos, ora, ouvem este pequeno som, automaticamente ela já está emparelhada, e vamos aqui utilizar o assistente de voz. Ora, ligar é apenas vocês procurarem aqui no Bluetooth, ora, vão às definições Bluetooth, e procuram T6 Upgraded Edition, automaticamente dá-vos a indicação que está ligada, e também a potência, a potência não a ligares a bateria, que está a 60%, temos aqui a indicação de bateria a 60%, e depois para vocês utilizar o assistente de voz, vocês ficam pressionados aqui durante uns segundos, e automaticamente vocês pesquisam coisas na internet, olha, está, está a fazer pesquisa na internet? Veis alguns resultados. Pronto, entretanto, vocês fazem o play, o pause, e essas coisas todas, através do botão aqui na parte de cima, como vos falei, e o botão para rodar, para aumentar e diminuir a música. Além disso, ela tem depois aqui, o botão para avançar e retroceder a música, o microfone, temos a ligação NFC, nesta coluna, aqui também na parte superior, temos a equalização, além da que está, temos mais duas opções, onde vocês clicam aqui, temos um LED branco, ou um LED a verde, temos aqui o menu para aceder, por exemplo, se vocês tiverem aqui um cartão de memória, vocês poderão aceder ao cartão de memória, aqui o botão de power, e por fim, claro, esta porta, onde vamos utilizar a entrada para o cartão microSD, poderão colocar aqui um cartão microSD, fazer o carregamento do vosso smartphone, a entrada 3,5, para vocês ligarem diretamente ao smartphone, além disso, temos então, a ligação USB tipo C, para fazer o carregamento da mesma coluna, muito bom, já não traz esse microUSB, que já chateava um bocado. Bom, está visto a nível de definições, depois aqui o subwoofer na parte inferior, e aqui os tweeters, um link a dar dos lados da coluna. Bom, vamos então ligar aqui, o meu smartphone, e vamos ver como é que ela se comporta, a nível de música, agora é free music, e vamos ver aqui a qualidade de som. Ora, para vocês controlarem a potência, ora, será aqui na parte superior, já está, aqui já está no máximo, automaticamente, o que é que vocês fazem? Vão controlando aqui, vão subindo aqui um pouco no smartphone, estão a ver, controlam esta parte de cima, onde tem um LEDzinho, e tem aqui também a indicação da potência, mais e menos, assim é diminuir, aqui é aumentar. Palavras para quem, fantástico, fantástico este som, muito bom. E o som é muito bom mesmo. Mas, palavras para quem, vamos ouvir. fantástico, bom, está visto, a nível de som, o que é que vos posso dizer, agudos e graves, muito bons, perfeitos, sem qualquer tipo de destrução, várias opções, temos aqui a equalização, aqui é a modo normal, temos outro, outro modo de equalização, e ainda o outro, temos três modos de equalização, bastante completa, ela é a prova de salpicos, como vos falei, não dá a prova de água, mas é a prova de salpicos, temos aqui o subúforo, na parte inferior, onde vocês podem verificar, aqui, a potência, sem dúvida, muito boa. Depois tem os pés aqui em borracha, mas a ideia é ter a coluna sempre assim, sempre assim, poisada, a ideia dela funcionar, é sempre deitada, ou, aliás, assim, ao alto, na vertical, que é, como vocês podem ouvir, a melhor qualidade de som na mesma. Bom, meus amigos, está visto a nível coluna de som, fácil de emparelhar, excelente qualidade de som, de potência, um produto que eu aconselho, já sabem, os links estão na descrição, meus amigos, alguma dúvida, deixem nos comentários, não se esqueçam também, de subscrever o meu canal, fazer um like no vídeo, um obrigado a todos, e continuem a ver os meus vídeos. E aí E aí